Nossa igreja em saída, é muito bom estar com você mais uma vez que sempre nos acompanha. Aqui você fica bem informado sobre o que acontece na igreja do Brasil e do mundo. E a gente já começa com os nossos parceiros da TV Pai Eterno, quero chamar o nosso amigo Wilker Oliveira. Wilker, muito bom dia pra você, quais são as novidades, os destaques de hoje, tudo bem? Tudo bem, Eduardo, ótimo dia pra você, ótimo dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira. Olha, pra celebrar, comemorar o sucesso da campanha Nossa Providência é Você, promovida pela Vila São Cotolengo, uma grande festa foi organizada e o meu parceiro Alex Rodrigues foi até lá pra acompanhar como foi. E a gente vai ver agora, olha só. Mais uma vez, o resultado da campanha Nossa Providência é Você foi positivo. A sua contribuição fez a diferença nessa ação que é tão importante para o Santuário do Irmão. Mais uma vez, mais um ano, a campanha Nossa Providência é Você foi um sucesso, graças a todos aqueles que colaboraram conosco, que ajudaram, que vieram à Trindade, que contribuíram nessa campanha tão especial. A prestação de contas de tudo que é feito na Vila São Cotolengo sempre é realizada, inclusive aqui no programa. Mas para que todo o trabalho seja realizado diariamente, precisamos de muita gente. Além dos parceiros, patrocinadores e da sua doação, é necessário contar com colaboradores capacitados e preparados para um trabalho que dura 24 horas em todos os dias. O show de prêmios é um desses momentos de capacitação, concentração, preparação e confraternização. O show de prêmios acontece em agradecimento a todos os colaboradores que unem força para fazer essa campanha acontecer. Porque 80% das vendas são feitas através da Ação Entre Amigos, que somos nós, colaboradores da Vila. Protagonismo e inteligência emocional. Esse foi o tema da palestra realizada pelo Júnior, com seu personagem Jack Espera. A gente vive as extremidades das emoções. Ou você está muito frio deles, ou está muito triste. Ou deve ter tudo, ou não deve ter nada. Isso faz uma nova chefe. Porque quem vive as extremidades das emoções, o medo te paralisa e te afasta. Trazer uma palavra mais motivacional para eles, porque eles sabem o que faz a diferença. Então o Jack vem trabalhando o humor como ferramenta de transmissão de conteúdo para falar de protagonismo, para falar da importância das pessoas, de humanizar as relações, reumanizar as relações. E todas essas pessoas que estão aqui fazem muita diferença, ajuda a resgatar a dignidade das pessoas. E quando você é quem cuida, quem cuida de você. Entender o protagonismo que carregam, se orgulhar do trabalho que realizam e saber que é por esse resultado tão satisfatório que tantas pessoas contribuem com a obra do Pai Eterno. Mensagem que foi bem compreendida. Para mim é tudo, porque eu vivenciei a vila desde os meus 16 anos de idade até hoje. Foi meu primeiro serviço até hoje. E não para mim, o que eu conheço é a vila. A vila é amor. Eu acho que a grande palavra que sintetiza é essa, é uma missão. Todos os dias quando a gente bate o ponto ali na vila, a gente sente que é muito mais do que um trabalho. Você tem mais de 300 pacientes que precisam da instituição, que precisam da gente. E pacientes que nos dão uma lição. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar, ofertar um serviço aos que não é dirigido, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito na vila todos os dias. Olha Eduardo, às vezes nem quem colabora tem noção do quanto essa campanha Nossa Providência é Você é importante, viu? Quem conhece a vila São Cotolengo sabe o quanto o Santuário do Irmão realiza um trabalho especial, um trabalho bonito e ajuda, a colaboração das pessoas, dos filhos e filhas do Pai Eterno é o que faz toda a diferença para a continuidade desse trabalho, viu? Volto com você aí no estúdio. Wilker, muito bem, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Um grande abraço para todo mundo aí da redação da TV Pai Eterno. Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. E o Santuário Nacional de Aparecida recebeu nesta semana a visita do bispo referencial para a pastoral dos lituanos no exterior. Vamos ver como foi. Dom Leongnas chegou ao Santuário Nacional acompanhado por representantes do Consulado da Lituânia no Brasil que estão o auxiliando no encontro com a comunidade de seu país que vive em terras brasileiras. Sou responsável pelo cuidado pastoral dos lituanos no mundo, que vivem fora de nosso país. Então visitei a comunidade lituana que mora no Brasil, especialmente em São Paulo, onde existe uma igreja que foi construída por lituanos no ano de 1936, O arcebispo emérito de Caunas concelebrou a Santa Missa ao lado de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Esta é a primeira vez que Dom Leongnas visita a América do Sul e em sua passagem pelo Brasil fez questão de incluir a Casa da Padroeira em seu roteiro de viagem. A Lituânia está localizada no leste europeu, próximo ao território da Rússia e da Ucrânia. O país conta com pouco mais de 3 milhões e 300 mil habitantes. Destes, 2 milhões e 800 mil professam a fé católica, o que representa 79% da população. Rezei pelas famílias e seus filhos, pedindo por nosso futuro, pedi pela paz no mundo. Vivemos na Lituânia e, infelizmente, na Europa, começou esta terrível guerra. É uma agressão da Rússia contra a Ucrânia. É necessário que esta agressão da Rússia pare. O prelado testemunhou como a Igreja da Lituânia tem atuado para ajudar os ucranianos que sofrem com a guerra. Tentamos ajudar os outros e orando por aqueles que sofrem. Também tentamos muita ajuda direta. Muitas pessoas têm condições de ajudar. Muitas pessoas de nosso país sabem o que tem passado os ucranianos. Trazem ajuda para a Igreja. Nós coletamos e enviamos para a Cáritas da Ucrânia, que ajuda aqueles que não têm mais nada. E também muitos migrantes da Ucrânia mudaram para a Polônia, também para a Lituânia. E as pessoas abriram suas casas. Uma celebração especial comemorou o Encontro de Casais com Cristo, o ECC, que completou, em 2023, 30 anos de fundação na Arquidiocese de Maceió. Vamos ver. Presente em quase 50 paróquias com mais de 6 mil famílias, o Encontro de Casais com Cristo comemora na Arquidiocese de Maceió seus 30 anos de fundação. Para a data, um final de semana inteiro foi reservado para esta celebração, revisitando a história do movimento. Há 30 anos atrás, na Paróquia Divino Espírito Santo, 5 casais e mais um padre foram para Paraíba, vivenciaram o encontro e voltaram. No ano seguinte, em agosto, eles vieram aqui em Maceió e fundaram o primeiro encontro de casais com Cristo, implantando o primeiro encontro na Paróquia Divino Espírito Santo. No momento que a gente participou do primeiro encontro, a nossa vida se transformou, a nossa vida mudou e muitas coisas maravilhosas aconteceram com nossas famílias, com a nossa vida de casal mesmo e só bênçãos começaram a acontecer. As celebrações ocorreram no Parque de Exposições da Pecuária, na capital alagoana, com o show da irmã Kelly Patrícia na noite de sábado e no domingo, palestras, testemunhos e missa. É um convite de casal para casal. E aí, lá nas paróquias, o casal se inscreve e faz um encontro bonito de três dias, sexta, sábado e domingo. E lá, eles se encontram com o Cristo e mudam a sua vida, o seu comportamento, o seu jeito de ser, o seu jeito de encarar o mundo. O SCC tem nos ajudado e a gente reza a Deus que nos renovemos também internamente e tenhamos novo ardor no meio de todos que já fizeram o SCC, para que vivam essa resposta de fé. Participar do SCC foi tudo de bom que aconteceu na nossa vida. Nós éramos um casal jovem, recém-casados, e tivemos a oportunidade de ser convidados para participar do encontro de casais com Cristo, o SCC, na nossa paróquia. E, nesse momento, abraçamos a ideia e vivemos os três dias maravilhosos. E aí, a missão foi nos dada. Nosso Senhor Jesus Cristo apresentou a forma da gente poder crescer com a nossa família e o SCC foi fundamental. É, como a gente costuma dizer, dentro do encontro, dentro da missão, dentro do serviço, que é como se fosse a primeira vez, né? Apesar de ter muito tempo, de ter vivido muita história, muita coisa dentro do SCC, mas todas as vezes é como se fosse a primeira, né? O Espírito Santo renova, não é? Dá esse renovo. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Você já sabe, quer ver a sua paróquia ou comunidade sem notícia aqui no Igreja em Saída? Manda um e-mail para a gente, igrejaensaída.org.br. Obrigado pela sua audiência e fidelidade ao nosso programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho